E agora, direto de Brasília, José Maria Trindade destaca a figura do ex-ministro da Educação, Abraham Ventraub. Pois é, olha, o ex-ministro da Educação, Abraham Ventraub, disse com todas as letras, quer que o esqueçam por aqui, mas é impossível, é muita polêmica. Um dia antes de sair do governo, o ministro Abraham Ventraub assinou portaria, suspendendo as políticas afirmativas raciais para ingresso na pós-graduação. Uma revolução no Congresso Nacional, porque todos só ficaram sabendo depois que Ventraub já era ex-ministro. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, foi firme. Disse que votaria um decreto legislativo cancelando a portaria assinada na última hora pelo ex-ministro. O ministro interino da Educação entendeu o recado político e imediatamente destituiu a portaria. Antônio Medeiros acabou cancelando o que nem precisava, porque em seguida, no Diário Oficial de hoje, o presidente Jair Bolsonaro retificou a demissão. Em vez de ser demitido no sábado, o ex-ministro Ventraub acabou sendo demitido na sexta-feira, um dia antes. Isso significa que todos os atos, inclusive a portaria, assinados pelo ex-ministro na sexta-feira, perdem o valor. Aí, ele já não era mais o ministro da Educação. Mas não é só isso. Restam polêmicas sobre a entrada nos Estados Unidos. Ele tinha um passaporte diplomático só para ministros. E por isso, ele conseguiu entrar diretamente nos Estados Unidos, sem a quarentena e sem o perigo de ser rejeitado. O Ministério Público quer saber o custo para o governo desta transferência do Ventraub. Como se não bastassem as notícias negativas e polêmicas, ele foi indicado para o Banco Mundial. Não é banco brasileiro, é o Banco Mundial, e indicado por um grupo de países. E esses países estão sendo procurados para não aprovarem a entrada de Ventraub como diretor deste Banco Mundial. Ou seja, a polêmica do ex-ministro continua, mesmo depois que ele deixou o Ministério. Agora, é nomeação do novo, né? Um grupo resiste à possibilidade de perder esta área chamada ideológica. É onde os seguidores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro querem combater a esquerda, ou seja, mudar todos os parâmetros da educação. De Brasília, José Maria Trindade.